Olá, pré-dois! Olha uma cestinha que eu trouxe. Ela está cheia, cheia de coisinhas que iniciam com a letrinha L. Vamos ver quais são essas coisas? Espera aí, hein? Laranja. Começa com a letrinha L. Lata. Leite. Esse também é leite, só que é leite de coco. Leite. Esse aqui também é leite. Leite condensado. Aqui, livro. E uma coisa que a gente usa muito, né, pré-dois? Lápis. Vocês gostaram da minha cestinha da letra L? Então, agora nós vamos fazer a atividade da folhinha número 6. Um nome de mãozinha dada e data. Nessa letra L aqui, nós vamos colar papelzinho picado. Com o movimento certinho, a gente precisa descer. Vamos descendo, ó, para a lateral e foi. E agora nós vamos pintar esses três elementos que também começam com a letrinha L. Lua, lápis e laranja. Eu trouxe o lápis e a laranja. E a Lua está lá no céu, né, pré-dois? Tchau, tchau, hein?